E ainda falando em segurança pública, mais de 2 mil detentos deixaram as unidades prisionais hoje cedo na região de Rio Preto. A Joyce Cramonese é quem traz ao vivo as informações para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Jéssica. Bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Pois é, foram liberados detentos do Centro de Progressão Penitenciária e do CDP de Rio Preto, CDP de ISEM, Riolândia, Paulo de Faria e Penitenciária de Riolândia. Apesar de não ser nenhuma data comemorativa, por ano os presos têm direito a até 5 saídas temporárias como parte do processo de reintegração à sociedade, conforme diz a legislação brasileira. Mas só entram nessa lista os detentos que estão em regime de semiliberdade, que tenham cumprido parte da pena e estejam prestes a serem beneficiados pela liberdade provisória. Mais de 2 mil presos serão monitorados por meio de tornozeleiras eletrônicas ou Honda Especial da Polícia Militar. Durante a saídinha, os detentos ficam proibidos de sair de casa à noite, frequentar bares e locais especializados em venda de bebidas alcoólicas e casos sejam flagrados são imediatamente devolvidos para as celas e são excluídos da lista de pessoas a receberem o benefício. A saída temporária vai acontecer duas semanas após a Secretaria de Administração Penitenciária realizar uma operação pente fino no CPP aqui de Rio Preto, em que foram apreendidos, Jéssica, 218 celulares e 1.012 porções de drogas escondidos nas celas. A fiscalização aconteceu a pedido da nova direção da unidade dentro de um processo de apuração interna para investigar a entrada de drogas e celulares nas celas. Então, a gente fica aí no aguardo, né, Jéssica? Porque sempre fica aquela questão, né? Será que todo mundo vai retornar dessa saídinha? Como a gente já sabe, todas as saídinhas sempre têm um grande número de detentos que não voltam, né, para penitenciária. Então, é por isso mesmo que a fiscalização precisa ser intensificada. Apesar do detento ter aí uma série de restrições quando ele sai para essa saídinha, a gente sabe que muitos burlam isso, né? E acabam cometendo outros crimes. Então, vamos ficar de olho e esperar que a fiscalização seja um pouco mais intensa dessa vez. Obrigada, Joyce.